Olá, minha gente! Depois do Brasil, agora, surto de dengue na Argentina está prestes a bater recordes. Nós vamos falar da Argentina como também do Brasil. As informações do Brasil eu recebi de vocês, dos nossos amados, queridos seguidores, que sempre de novo nos comentários também falam sobre a situação do país onde vive. E através disso eu também consigo, logicamente, informações, os quais depois eu vou procurando, né? E hoje nós vamos falar então da Argentina como também do Brasil, que estão prestes a bater recordes no caso de dengue. É uma epidemia, né, gente? Pois é. Um grande surto de dengue na Argentina, uma doença transmitida por mosquito. Atenção, gente, de onde vem esses mosquitos. Que pode ser fatal. Está a caminho de bater os recordes anteriores, refletindo uma preocupação maior na América do Sul, onde o clima mais quente e úmido levou a um aumento no número de casos. Agora, minha pergunta a vocês. O número de casos, o dengue se espalhando, acontece? Por que as temperaturas vêm a aumentar e por isso se tem mais casos? Ou o que vocês pensam? Ou tem alguém que solta mosquito? Não sei também, né? De repente é uma ideia, né? Quem passa pela cabeça, né? Mas é muito estranho tudo isso, né? Mais de 120 mil casos foram registrados até agora na Argentina. Na temporada 2023-2024. Sendo a maior parte deles nos últimos dois meses, gente, tá? Isso a coloca muito à frente da temporada anterior, que já era a pior já registrada. Quer dizer, ano passado já foi a temporada pior no sentido do dengue. E esse ano ainda passa dessa temporada. Quer dizer, normalmente sempre se tem uma temporada com números mais fortes e depois baixa de novo, né? Forte, aí vai, 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 pop, né? E assim que é, normalmente. Essa vez, dessa vez é diferente. Ano passado já era a mais forte, esse ano ainda passou, né? Estamos vivenciando o maior surto de dengue da Argentina. Disse Mariana Manteiga Acosta. Diretora de Diagnósticos e Investigações do Instituto Malbran e especialista em doenças infecciosas. Há 200%, 200% mais casos do que no mesmo período da temporada do ano passado. O que já é, era a pior, né? 200% a mais no período da temporada do ano passado. 200, gente. No Brasil, ali, esses dias, 300% a mais casos do que, né? Pois é, os sintomas de dengue incluem febre alta, dor de cabeça, vômitos, erupções cutâneas e dores musculares e articulares que podem ser tão graves que a doença foi chamada de febre quebra-ossos. Em alguns casos, ela pode causar uma febre hemorragica mais grave, resultando em sangramento que pode levar à morte. Aí, eu me lembro do amigo do meu filho, gente, o Bernhard, o apelido dele é Bernie, que ano passado esteve na Colômbia. Ele é descendente colombiano por parte da mãe, tá? E o desejo dele é um dia ir viver na Colômbia. Então, ano passado ele esteve lá por três ou quatro meses e ele pegou também o dengue. E ele disse que ele realmente sofreu e muito. E ele achava que ia morrer. Foi tão forte, tão forte, que ele nunca tinha passado por uma mudança dessa. Nunca tinha tido uma ideia, né? A gente sempre escuta, mas a gente não dá tanto valor, porque aqui a gente não conhece. Então, ah, será que é tão assim? A gente não sabe como se cuidar bem. Então, vai mais ou menos assim, um pouco ingênuo, né? E ele foi pego, né? E realmente, né? Pois é, até o momento foram registrados 79 mortos nessa temporada na Argentina, segundo os últimos dados do governo. O vizinho, Brasil, também está lutando contra o aumento de casos com a dengue se espalhando em regiões onde não era encontrada anteriormente. Agora, mais uma vez a pergunta, por que atualmente o dengue pode se espalhar e tanto? E nós voltamos ao Brasil já já. A maioria dos casos geralmente ocorre durante os meses do final do verão no hemisfério sul, de fevereiro a maio, quando o clima costuma ser quente e úmido. Porém, nesse ano, o número maior de casos foi observado no início da temporada. Nas primeiras dez semanas do ano civil, houve cerca de 103 mil casos de dengue, segundo dados do governo. Mais do que dez vezes a mais do que 8.343 casos registrados no mesmo período do ano passado, quando o pico principal ocorreu no final de abril. O especialista em doenças infecciosas, Eduardo Lopes, do hospital Ricardo Gutierrez, em Buenos Aires, disse que é quase certo que esta temporada supere o ano passado. Com as projeções como estão ultrapassaremos o ano passado, disse ele, ainda temos todo o mês de abril, o restante de março, e pelo menos 15 dias de maio. Portanto, vamos ultrapassar os 130 mil casos. Esse ano será um recorde. E, na verdade, um novo recorde. Porque ano passado já deu recorde, né? A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, emitiu no mês passado um alerta sobre o aumento de casos na região. Depois que o ano passado registrou o maior número de casos em décadas, gente. Em décadas, tá, gente? O Brasil, agora, eu li agora uma reportagem que o Brasil agora ultrapassou a marca de 2 milhões de casos de dengue em 2024. Só esse ano, 2 milhões de casos, gente. Segundo os dados do Ministério da Saúde, que reúne casos prováveis e confirmados, o país registrou 2 milhões 10 mil 896 casos nas primeiras 11 semanas desse ano. O número de mortes confirmadas passa de 680. Então, você vê, na Argentina, os primeiros 10 semanas, se eu não me engano, né? No Brasil, os primeiros 11, tá? Esse é o número maior registrado em toda a série histórica que é feita desde 2000. O recorde anterior da doença havia sido batido em 2015, quando foram contabilizados 1.688.688 casos. Nesse ano, superamos esse índice na última semana e os casos continuaram a subir. Para ceter um parâmetro, em 2023, em todo o mês de março foram registrados 381 mil casos de dengue, entre confirmados e prováveis. Antes que o atual mês termine, já chegamos a quase o dobro, 717 mil. Em fevereiro, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Eteo Maciel, afirmou que a estimativa da pasta é a de que o país registre, nesse ano ainda, 4,2 milhões de casos. Segundo o Ministério da Saúde, 682 pessoas morreram de dengue e outras 1.042 mortes são investigadas. A maior parte das mortes foi registrada no Distrito Federal, onde 153 pessoas morreram. Depois, o maior índice fica com Minas Gerais, com 114 falecidos. Os índices colocaram 10 unidades da federação em situação de emergência por causa da dengue. 10 estados, gente. 10 estados. Acre, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, gente, Amapá, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. Nossa, bem espalhado pelo país. Pois é, agora a minha pergunta a vocês no final desse vídeo. Você já, uma vez, sofreu, pegou dengue e como foi? Oh, na sua família alguém faleceu de dengue? Contam pra nós aqui, da nossa turminha aqui, pra todos poderem saber como o dengue está se espalhando, quais são as experiências que vocês têm e o que se pode fazer contra. Lembrem, sempre comentarem, porque juntos, todos nós somos mais fortes, gente. Não esqueçam disso. Forte a paz, mão no coração, até no próximo vídeo. Obrigado a todos, tá, gente? E não esqueçam de compartilhar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.